Senhor Presidente, cumprimentar o senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Saudar em primeiro lugar o senhor Jorge Diniz Pinto, primeiro subscritor da petição número 44 e os de mais de 4 mil cidadãos desta reja que no exercício do seu direito de cidadania trouxeram mais uma vez a debate no Parlamento a situação do Hospital Visconde Salreu. Os peticionários vêm manifestar o seu descontentamento pelo encerramento de valências e o esvaziamento do Hospital Visconde Salreu. Este encerramento concorre de forma negativa à prestação de cuidados de saúde àquela população. A luta da população de Estarreja e dos seus autarcas não é nova. Remonta a 2008 com o encerramento das urgências do Hospital Visconde Salreu por um governo socialista com o propósito da criação do Centro Hospitalar do Baixo Bouga que veio integrar numa mesma organização três unidades hospitalares de Aveiro, Estarreja e Agda. Senhoras e senhores deputados, esta decisão trouxe implicações para milhares de habitantes da região, uma região fortemente industrializada e que passaram a deslocar-se a Aveiro, à unidade central para receberem cuidados de saúde que anteriormente eram prestados em Estarreja com maior proximidade. Como disse no início da minha intervenção, não é a primeira vez que o Parlamento discute esta matéria e em maio de 2014 veio recomendar ao governo, dia então, a implementação de um plano estratégico do Centro Hospitalar assente numa lógica tripular e de complementariedade entre as três unidades. Entretanto, há cerca de dois anos, teve para ser celebrado um protocolo de cooperação técnica e financeira entre o município de Estarreja, o Centro Hospitalar do Baixo Bouga e a Santa Casa da Misericórdia de Estarreja. Acontece que desde então, a requalificação não foram realizadas. Antes fomos assistindo a uma diminuição da prestação de cuidados e ao esvaziamento de um conjunto de serviços de proximidade, o que tem gerado um crescente desconforto incómodo nos estarrejenses. Há, de mais, a centralidade de serviços do Hospital Infante Dom Pedro, sem o devido reforço de meios, tem colocado o funcionamento desta unidade de Aveiro sobre crescente e indesejáveis pressões que se têm agravado neste período de pandemia, que veio evidenciar mais uma vez a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde com impacto direto nesta unidade. Senhoras e Senhores Deputados, importa referir também que não foi por falta de insistência do poder político autárquico, nem por falta de disponibilidade, colaboração e cooperação destes com a tutela que a população de Estarreja continua a guardar por uma solução. Assim, os deputados do PSD, representantes do Distrito de Aveiro, vêm juntar a sua voz na Assembleia da República à voz da população de Estarreja e à voz dos seus autarcas que lutam há vários anos por um edifício requalificado, por um edifício com condições dignas de acesso aos cuidados de saúde daquela população. Nestes termos, o Partido Social Democrata propõe à Assembleia da República que recomenda ao Governo a requalificação do Hospital Visconde de Salreu. Senhoras e Senhores Deputados, o Partido Social Democrata considera imperioso não adiar por mais tempo a valorização do Hospital Visconde de Salreu, impondo-se a requalificação do respectivo edifício, designadamente nas áreas da medicina interna, do bloco de cirurgia de ambulatório e de consulta externa, de forma a repor a equidade para com a população de Estarreja. Ao Governo impõe-se criar políticas públicas, soluções efetivas capazes de dar resposta às necessidades e que garantam os cuidados de saúde de proximidade e é que acima de tudo sejam capazes de transmitir a confiança que a população de Estarreja precisa, disse.